E... Rapaz, é pura felicidade Vamos embora, galera! Galera da internet, ao vivo! Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar, galera da 103 Um beijo bem grande, tropical Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Galera da 96, ao vivo na internet Quem tá grudando no seu juízo? Levanta essa mão, galera! Não é lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana Lampada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Diga, 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 diga Chiclete Raio discos Raio discos Chiclete Eu tô notando uma coisa Que vocês só fazem um oba Oba, oba, não Tem uma coreografia completa E eu vou exigir, não pedir É Eu quero de todo mundo É assim, ó Chiclete É, ó, fecha a palma no meio A primeira esquerda Depois a direita, a mão do santo Fecha a palma em louvor ao santo E joga pra cima, é tudo de ruim É Gostou dessa aí Então vamos embora, vai, vai Chiclete Peraí, peraí Peraí Tem gente levantando a direita no lugar da esquerda Primeiro é a esquerda, diabo Oxi Aí Pra ficar arrumadinho Se o cara da televisão estiver ali filmando E como é, como é Faz assim, aquela menina ali Tava levantando a direita no lugar da esquerda Então todo Esquerda Levanta a mão esquerda aí, todo mundo Aí Agora Então vai, vai Esquerda comigo, vai Chiclete X Vamos embora, galera Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete com banana, banana, levanta a mão Não é lambada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é chiclete com banana Lambada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, banana, banana, mão esquerda, agora vai, vai Xiii Vamos embora Chiclete Chiclete mais Valeu, obrigado Pelo carinho Chiclete Opa, opa Chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero xiii Vou falar em quero chiclete Alguém tem um chiclete usado aí pra me emprestar Da sua boca, você acha que eu vou querer, meu velho Vai te orientar, meu rei Pô, coelera desse cara, meu irmão, ó E o cara forte pra pô E o cara forte pra pôr, mano aí, ó Vai, vai, vai Vai, pode, pode Vai, pode Vai, pode Vai, pode Vai, pode Vai E por que você fica jogando em mim essa zoa? Chiclete Chiclete, 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 quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete Valeu, João Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, véó Cabelo embarazado, Gabriela um beijo bem grande E até o ano que vem, se Deus quiser Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ô Gabriela Você veio de três faixas esse ano, é mole? É, Rastafari Rock and Roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o corpo Eu quero ouvir o índio Eu quero ouvir o índio O mando, o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Mas eu quero ouvir o índio O mando, o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado, caracolado As tafari Rock and roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, o véu Cabelo embaraçado, caracolado As tafari Tranquilidade, tranquilidade Tranquilidade Quem é da paz? Quem é? Quem é da paz? Quem? Tá legal? Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Cadê você? É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor Fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, amor É o som Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o corpo Tá legal, tá legal, tá legal Eu quero ouvir o índio O mando, o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Mas eu quero ouvir o índio Obrigado O mando, o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza, yes É chique, é chique Tô demais Ai, discos Tá legal, Nana Banana, cadê você? Cara, caramba, cara, 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 ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Vem viver o verão Vem com o salvador Eu sou o camaleão Eu sou seu amor Cara, caramba, cara, 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 ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, levanta esse braço Balança aí, vem, vem É de cama, cama É de cama, leão Ai, ai, ai É de cama, leão Ai, ai, ai É do camaleão É de cama, cama É de cama, leão Ai, ai, ai É de cama, leão Ai, ai, ai É do camaleão Ai, 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 ai Te toco, te abraço, te prendo Nos raios, no sol Misturo o futuro e o presente Agora eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou o camaleão O amor, a chamada, abençoa Tá combinado, então Teu corpo é mar, eu navego Do jeito, do coração Tá legal, levanta a mão Galerinha, cadê você? Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Iê, iê Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Vem viver no verão Vem com o salvador Eu sou o camaleão Hoje eu tô teu amor Oh, oh, oh Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, levanta essa mão linda Vamos embora É, 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 lá É de cama, cama É de cama, leão É de cama, leão É de cama, na, 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 na De copo já tá se frio Nos raios o sol Mistura o futuro e o presente Agora eu vou lá pro farol Sem lançar de cara ou coroa Quero ver se eu tomar leão, obrigado Oxalara, tá combinado então E o corpo é marido, navego Galera do online, valeu, maravilha Levando essa mão, cadê você? Tira o pé, vai Cara, caramba, cara, cara ou Vem me ver no ferão Vem pro Salvador Eu sou, toma leão Hoje eu sou o seu aprontor Cara, caramba, cara, cara ou Cara, caramba, cara, cara ou Cara, caramba, cara, cara ou Caraca, caramba, segura nesse swing, galera, vamos embora Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro tem carnaval Tem carnaval, tem um fusca e um violão Eu sou Flamengo e tenho uma negativa na Tereza Alô, baby, baby, sun, baby, sun, baby Eu posso não ser um band-líder, pois é Mas assim mesmo, lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas 100% chiclete, é, esse é o fã clube Tá legal, levanta essa mão maravilhosa, vai Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro Tem carnaval, tem carro, falou meu pai Levanta essa mão Eu sou Flamengo e tenho uma negativa Baby, baby, sun, baby, sun, baby Eu posso não ser um band-líder, pois é Mas assim mesmo, lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas Me respeitam, pois é Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais Levanta a mão, aê Moro A escabazeira A escabazeira Eu sou Flamengo e comer Oi, aminha My, aminha Lá em casa, todas as pessoas O imóvel Ow, baby, sun, baby Eu posso não ser um band-líder, pois é Mas assim mesmo, lá em casa, todos meus amigos, todo dia Essa é a razão da simpatia Do poder do alvo Levanta, dona, banana, cadê você? No óleo, o Dina Abençoado por quem? E bonito por quem? E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem, tem, tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Eu sou Flamengo E tenho uma nega chamada Eu sou Flamengo Eu sou, eu sou, eu sou o amor Eu sou Flamengo Eu sou, sim, sim, senhor Eu sou Flamengo Levanta a mão que lá vai o swing do chiclete agora Tá de marra, tá de marra, tá de marra, tá de marra Tá de marra, tá de marra, tá de marra, tá de marra Valeu Jairo, Carlinho, Jonathan Vamos embora galera Ai discos Oi Jairo Passa o tempo pra ser o jogador dessa menina Sei que a gente se combina, pode acreditar Passa o tempo pra ser o jogador dessa menina Me faz um caponé, eu sei que vai dar pé Não tenha medo pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café Vem ser minha mulher Vem me dar na boca essa comida Me faz um caponé, eu sei que vai dar pé Não tenha medo pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café Vem ser minha mulher Levanta essa mão Vai, vai, vai Temperece chamego Temperece chamego, eu quero ser teu nego Uou, carece de nego Uou Temperece chamego, amor Eu quero ser teu nego Uou Carece de nego Passa o tempo pra ser o jogador dessa menina Vem que a gente se combina Vem que a gente se combina Galera do Pura Emoção Passa o tempo pra ser o jogador dessa menina Se ela chega, eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto Só quero agradar Eu sei que vai dar pé Não tenha medo pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café Vem ser minha mulher Levanta essa mão, galera Vai, temperece chamego Eu quero ser teu nego Temperece chamego, amor Eu quero ser teu nego Uou Carece de nego Temperece chamego Eu quero ser teu nego Uou Carece de nego Temperece chamego, amor Uou Carece de nego Passa o tempo pra ser o jogador dessa menina E aí que a gente se combina Pode acreditar Passa o tempo pra ser o jogador dessa menina Eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto Só quero agradar Me faz um café Me faz um café Me faz um café Eu sei que vai dar pé Não tenha medo pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café Vem ser minha mulher Vem me dar na boca essa comida Me faz um café Me faz um café Eu sei que vai dar pé Eu sei que vai dar pé Não tenha medo pois a vida ensina Me faz um café Me faz um café Vem me dar pé Me faz um café Temperece chamego, amor Quero ser teu nego Quero ser teu nego De tempo Temperece chamego De tempo De tempo Temperece chamego De tempo Temperece chamego Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, tudo o meu desejo Não vai dar meu sonho, não vou ser sozinho Sou um bicho feio, me tinto carinho Sou camaleão, sou seu amor Sou camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo Sou camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Sou camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo Querido, pego, te grito, mamãe Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, tudo o meu desejo Não vai dar meu sonho, não vou ser sozinho Não sou um bicho feio, me tinto carinho Sou, 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 amor Vem me dar um beijo Sou camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo Sou camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Sou camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo E na palma da mão Todo mundo Tchê, 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 tchê E na palma da mão E na palma da mão Todo mundo Beleza Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, tudo o meu desejo Não vai dar meu sonho, mas estou sozinho Sozinho, sozinho Não sou um bicho feio, me tinto carinho Sou, 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 amor Esse é o meu desejo Sou camaleão, sou seu amor Esse é o meu desejo Eu sou camaleão, sou seu amor Me joga do fetiche, mas sou meu desejo Prega, pata, tchê, 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 tchê E na palma da mão Raidiscos E na palma da mão E na palma da mão Da mão Vem, adilata, negão No meio da multidão Vem, não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Vem, adilata, negão No meio da multidão Vem, não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Quero aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Tchê, 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 tchê Segura o répack do sossex e traga essa viagem Quero aprender, pega uma latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segura o regra no sossex e entrega essa viagem Louca, louca, louca Vem, adilata, negão, no meio da multidão Vem, não tem lá, tem provisão Vem, adilata, negão, no meio da multidão Vem, não tem lá, tem provisão Levanta a mão, tira o pé do chão Quero aprender, pega uma latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segura o regra no sossex e entrega essa viagem Louca, louca, louca Quero aprender, pega uma latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segura o regra no sossex e entrega essa viagem Louca Era um menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra Tu-ta-ta-ta, ele gostou no tu-tu-tu, ele adorou e muito mais no ra-ta-ta-ta Era um menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra Toca-la-ta, tu-ta-ta, ele gostou no tu-tu-tu, ele adorou e muito mais no ra-ta-ta-ta Quero aprender Pega uma latinha e bate uma na outra Tchê, 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 tchê Segura o reggae no seu sexo e entrega essa viagem Pega uma latinha e bate uma na outra Tchê, tchê, tchê Segura o reggae no seu sexo e entrega essa viagem Louca, louca, louca Quero aprender Bate uma na outra Tchê, tchê, tchê Segura o reggae no seu sexo e entrega essa viagem Louca, louca, louca Era um menino tocador, cantinho de pessoa, gogô e o tambor Vem! Venha de lata negão, no meio da multidão Quem não tem lata e improviso, bate na palma da mão Venha de lata negão, no meio da multidão Quem não... Ah! Quer aprender? Pega uma latinha, bate uma na outra Segura o nega do seu sexo, entrega essa viagem Louca, louca, louca Quer aprender? Pega uma latinha, bate uma na outra Segura o nega do seu sexo, entrega essa viagem Louca, 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 quero aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Sou sexy, traga essa viagem Louca, 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 quero aprender Pega uma latinha, bate uma na outra Vamos embora, vamos merenguear! Ai, que isso! Se tem merengue, eu vou, eu vou, eu tô Quero me divertir, dança com meu amor Se tem merengue, eu vou, eu vou, eu tô Olha pra que tristeza Toca o seu timal pra valer Mostra o seu astral, na moral, que vem dançar merengue É festa, é carnaval Toca o seu timal pra valer Mostra o seu astral, na moral, que vem dançar merengue Joga a mão pra cima Essa menina quando passa, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale Essa menina quando passa, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale Essa menina quando passa, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale Eu quero ver a minha nega mexer, vai lá Vamos balançar, tem a chiclete, a Seja de frente, pilador de banda Vê se só mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha nega mexer, vai lá Vamos balançar, vem a chiclete Seja de frente, de lado ou de banda Vê se soubesse com a gente Essa menina que não passa, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale Cadê você? Se tem merengue aí, eu vou, eu vou, eu tô Quero me divertir, eu tá com meu amor Se tem merengue aí, galera do agitando Toca o seu timbal pra valer Mostra o seu astral na moral E vem dançar merengue É festa, é carnaval Toca o seu timbal pra valer Mostra o seu astral na moral E vem dançar merengue Ai 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 Vamos embora galera, até o ano que vem Se tem merengue aí, eu vou, eu vou, eu tô Quero me divertir, dançar com meu amor Se tem merengue aí, eu vou, eu vou, eu tô Olha pra cá O seu tibau, brava ali, mostra o seu astral Vamos embora, porque vem dança, merengue, é festa, é carnaval Então que o seu tibau, TV acabou E vem dança, levanta a mão, vai, vai, vai Essa menina que não passa, todo mundo vai Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Essa menina que não passa, todo mundo vai, todo mundo vai Essa menina que não passa, todo mundo vai, todo mundo Dá lima a dor Vamos Luiz Augusto, vamos nessa que a festa continua Eu, o amor, o camaleão se apaixonou Trocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Meu, a moça, você vai me dar Eu quero levar você pra mim Tu és a linda flor Hoje eu vou te amar Dê um grito aí, faça a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Dê um grito aí, faça a festa pra valer Galera do Rio Grande do Norte Curra as novas, ô E responder, obrigado Te amo Eu, o amor, o camaleão se apaixonou Tantou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Eu amo só, você vai me dar Eu, eu, eu quero levar você pra mim Tá legal, galera do Nane É com você agora, Natal Dê um grito aí, faça a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Me diga Eu te amo Dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Tá legal, galera da arquibancada Levanta a mão, bate a palma, vai Eu, o amor Canta com a gente Trocou sua pele Pra ficar mais bonito E daí, e daí, meu Você pode ir Ah, que beijo bom Galera de Portugal, maravilha Você, galera de Belô Tira, tira Dê um grito aí Faça a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Me diga Eu te amo Dê um grito aí Faça a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Tá legal, alegria é mútua, vai Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz Que eu, e eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz Galera do América A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Se liga ela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra E eu serei o dono dessa festa Um rei No meio dessa gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de eufori Ricardo, deixa eu lhe dar um abraço Ai, discos Na mãe de santo rezar Contra uma olhada Eu carrego meu batuá Eu levei Levei o meu samba Pra mãe de santo rezar Contra uma olhada Eu carrego meu batuá Acredito, acredito ser o mais valente Obrigado Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar É hoje o dia de que, de que? Da Color Bell Obrigado, galera Valeu demais Beijo Ai Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz Que eu, que eu, que eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz Que eu, que eu, que eu, que eu A minha alegria atravessou o mar Tchiqui pá Fez um desembarque fascinante Ai, discos No maior Iê, iê Será Que eu serei o dono dessa festa Um rei No meio dessa gente tão modesta Obrigado Eu vi Descendo a serra Cheio de ouvido Ô, Suzy Maravilhosa Obrigado, Sandra Bruna Até o ano que vem, gente Beijo Hoje é dia do riso e chora Levei o meu samba pra mãe de santo Na folia do carnatal A lença senta Beijo Levei o meu samba pra mãe de santo Rezar O tromar olha É bom esse, né? Eu bato a bala, bala Acredito em ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar É hoje o dia Vai dar E a tristeza E a Nem pode Levanta a mão Diga espelho meu Oh, que eu E eu E eu Diga espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz Que eu Espelho meu Diga espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz Que eu Diga Obrigado, maravilhosa Alguém mais feliz Que eu Uh! Raidiscos Vou caminhando entre flores e guerra Um pouco louco entre monstros e feras São cavaleiros do juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Levanta essa mão, galera do Pura Emoção Até o ano que vem Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ai, 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 ai A minha espada é a voz que eu canto, voando leve e livre como um pardal Você me beija, eu me perco no encanto, olhe pra vida, é fantasia real A esperança é uma flecha de fogo, que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo, tá legal, levanta essa mão, cadê você? Eu, eu, aiaiaia, eu, eu Eu, 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 aiaiaia a confidentialidade Eu, aiaiaia, eu, aiaiaia, você está aí né meu velho Aiaiaiaia Vou caminhando entre flores e guerras Utilizando entre o meio e o mal Um pouco louco entre montes e inferas Sérgio Morango, meu brother A esperança é uma festa de fogo Que passa, galera da 98, um beijo Eu canto e grito de novo Levanta essa mão, Nana Cadê você, Natal? Eu, eu, ai, 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 ai Eu, eu, ai, 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 ai Eu, eu, ai, 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 ai A minha espada é a voz com que eu canto Voando leve e livre como um fardal Você me beija ou me perca no encanto Olhe pra vida, fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo É com você! Vai! Levanta a mão, aê! Eu, eu, aí, 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 aí Eu, eu, aí, 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 aí Eu, 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 aí, 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 aí Eu, eu, aí, 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 aí A CIDADE NO BRASIL Tá legal, tá legal, vamos liberar geral Libera geral, libera geral, então libera Liberta sobre tudo o coração Não descarte nunca a força Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos e as vontades, o que lhe pedir Cante mais alto, mostre a sua voz O que importa, o que os outros vão pensar de nós Levanta a mão, não, não vai! Libera, Tom Ayrton! Então libera! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Então libera! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Galera da pipoca, pirata! Liberta sobre tudo o coração Não descarte nunca a força da intuição Até o ano que vem, gente! Cante sentir Os desejos e as vontades, o que lhe pedir Cante mais alto, mostre a sua voz O que importa, o que os outros vão pensar O que os outros vão pensar de nós Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Fazer as vontades e as vontades, o que lhe pedir Cante mais alto, mostre a sua voz O que importa, o que os outros Levanta essa mão, galerinha, cadê você? Tira, tira! Libera, geral! Libera, geral! Então libera! Então libera! Olha o swing! Aê! Me diga quem é que já vem balançando com jeito, moleque Me diga quem é que tá swingando ao som do chiclete Espalhando alegria de no dia de dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Na pele dourada, um beijo de vaga, suspiro de amor Sorriso maneiro, não tem com o parceiro gravado na cor Onde tem esse cantante, porque tem que mexer essa massa Legal! Vem correndo, me abraça Tá legal, galera? Levanta a mão, respira, vai! Tira o pé do chão Me diga quem é que já vem balançando com jeito, moleque Me diga quem é que tá swingando ao som do chiclete Espalhando alegria de no dia de dia Esse jeito de amar Essa onda morena Tá legal, Nana? Joga a mão, galera de Natal! Tira, tira! Ô Nana, é! Vem banane, aê! Vem banane, aê! Vem nananã! Ô Nana, é! Vem banane, aê! Vem banane, aê! Vem nananã! Ô Nana, é! Vem banane, aê! Vem banane, aê! Vem nananã! Ô Nana, é! Vem banane, aê! Vem banane, aê! Vem nananã! Olha o swing do chiclete, aê Levanta a mão, bate uma palma, cadê você? Vai, vai Ô nanai, galera da TV Gabuti, parabéns aí pelo trabalho Ô nanai Me diga quem é que já vem balançando Balança linda, até o ano que vem Vamos embora Cara, caramba, cara, cara, ô 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 Vem viver no verão, vem pro Salvador Eu sou camaleão, eu sou seu amor Cara, caramba, cara, cara, ô 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 Vamos embora, galera Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, de ficha aí Meu cabelo duro é assim, é assim, cabelo duro, de ficha aí Nega não precisa nem falar, Nega não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Nem falar, Nega não precisa nem dizer Que o meu cabelo, vamos Fábio Beleza, é festa, chiglete com banana, chiglete com banana Beleza, é festa, chiglete com banana, chiglete com banana Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, de ficha aí Beleza, é festa, chiglete com banana, chiglete com banana Beleza, valeu Shirley, camarote da paz, valeu Pátima, levanta essa mão aí, vai, vai Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, vem, me ligou Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou O segurança toca a gogô Eu tô ligado, 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 no meu cabelo Diga, diga, que é de ficha Que é de ficha aí 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 Que é de ficha Levanta essa mão, bate palma Grita, faz qualquer coisa Cadê você, Nana Banana? Um beijo bem grande, galera, e vamos embora Tchau, perfeita Beleza, é festa, chiglete com banana, chiglete com banana Beleza, é festa, chiglete com banana Levanta essa mão, vamos embora, vai Levanta essa mão, vamos embora Quem me ligou, não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou O segurança toca a gogô Eu tô ligado, ligado, no meu cabelo Diga, diga, que é de ficha Que é de ficha aí Valeu, galera do Mega Diesel Valeu, galerinha, obrigado Vamos se ver também Proposto, valeu, um beijo bem grande pra vocês Até o ano que vem Foi bom demais estar com vocês Ai, discos Ai, discos Se a canoa não virar, olê, olê, olá Vamos embora, ei Se a canoa não virar, olê, olê, olá Vai, 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 batiu Olhe o batom da bocadela, a bocadela tem sabor, nanabanana Se eu pudesse a malaria, mas não faço amarela sem amor, nanabanana Meu coração com tigela, e ela sempre me gelou, nanabanana Hoje eu sei que eu amo ela, e como é grande, levanta essa mão, galerinha, vai, vai Pegando o leio, oi, 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 oi De mais, demais, 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 demais Eu vi ali, ela Era um trofeimense, sacando a não vira, olê, diga, 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 ai Eu E sacando a não vira, olê, 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 olá Esse é o nanabanana, levanta a mão, tira o pé do chão Vamos embora, galera Eu vi ela e ela tinha dado um beijo Havia dado e o cara era E se a canoa não virar, olê, olê, olá Vem, diga, ei E se a canoa não virar, olê, olê, olá Diga, diga, diga E se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego E se a canoa não virar, olê, 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 olê Oh, 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 oh Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho O segredo desse amor Seja ele como for Amar você Não dó Um pedaço de você Alucina o meu juiz Você é meu paraíso É só sonhar Levanta o braço, balança e canta comigo Vamos, banana, banana Oh, 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 meu bem Obrigado, gente, pela faixa, é demais Obrigado Ventura no teu beijo Oh, meu bem Oh, meu bem Eu silêncio o teu prazer Eu quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Eu quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Oh, meu bem Oh, meu bem Você é meu paraíso Eu silêncio o teu prazer Eu quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Oh, meu bem 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 Chiclete Oh, meu bem 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 Chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é difícil Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu... Valeu, Cláudio, Cristiano Valeu, nossa paixão Chiclete Chiclete pra galera Levanta a mão Não é lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana Lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Diga, 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 diga Chiclete Chiclete Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Valeu gente, bom demais Festa linda, parabéns Natal, parabéns Nana Banana Obrigado Chiclete 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 Obrigado galera Oh yeah Oh 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 Obrigado gente, maravilha, parabéns Natal Nana Banana Obrigado Oh yeah Legenda por Sônia Ruberti